O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, anunciou a publicação de um edital para a contratação de 2.500 policiais militares em entrevista na sede do jornal Diário do Amazonas, na zona centro-sul de Manaus, nesta sexta, 12 de novembro. Segundo o novo governador, o edital vai ser lançado até o começo de dezembro e faz parte da aplicação do projeto Ronda nos Bairros. Me comprometi, a cada 3 quilômetros quadrados você vai ter uma viatura, você vai ter duas motos e 12 policiais atuando 24 horas. Cada viatura dessa, ela terá câmeras que estarão fiscalizando todas as atitudes do policial. Omar ainda afirmou que até o fim do ano, o projeto Ronda nos Bairros vai estar implementado em Manaus, além de haver a expansão do programa para o interior. Então, só precisar... E aí